Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês sobre a instalação da minha torneira da cozinha e também do meu dosador de sabão. Essa daqui vai a minha torneira e esse daqui é o meu dosador de sabão. Gente, a pedra já veio com esses dois buracos aqui, a torneira que a gente vai colocar aqui e o dosador aqui. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês direitinho como que a gente vai estar fazendo isso. Oi gente, pra começar, a gente vai estar tirando isso daqui, desencaixando. Isso aqui, isso daqui vai por baixo. Oi gente, então a gente vai pegar essa parte daqui, ó, e a gente vai encaixar aqui. Essa parte aqui, ó, a gente vai entrar aqui debaixo da pia. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente encaixa aqui. E roda até ficar bem apertadinho. Pode apertar bastante, tá, gente? Vai ficar bem firme. Oi gente, é bem fácil mesmo. Agora é só vir aqui, ó, e encaixar o dosador, que é o litrinho onde que fica o detergente. Ó, gente, aí ficou assim, ó. Ele fica mais ou menos na altura da pia mesmo, do bojo da pia. Então não tem problema não, porque quando o armário vier, vai estar aqui pareado com a pia. Então não ocupa espaço, não faz nada. E essa lação é muito fácil, é só isso mesmo que eu mostrei pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês como que enche. Não precisa de ir lá embaixo pra poder abrir lá, pra poder fazer qualquer coisa, não. A gente já coloca o detergente aqui por cima mesmo, ó. Olha aqui o buraco pra vocês verem aqui em cima. Colocou aí o detergente. Colocou isso daqui, ó. Prontinho, ó. Ele funciona só apertar que sai o detergente. Então vamos começar agora a instalação da torneira, que também é bem fácil. Você vem aqui. Você vem aqui, ó, encaixa. Essa mangueirinha já vem nela pra encaixar. A mangueirinha vermelha a gente não vai encaixar, a gente não vai colocar, porque aqui em casa a gente não tem água quente. Isso daqui, ó, é pra dar acabamento. Então a gente vem aqui, ó, e coloca aqui por dentro. É só um acabamento mesmo, pra ficar bonito. A gente vai pegar esse parafuso aqui, ó, e vai encaixar aqui, ó, nesse buraquinho que tem aqui pra encaixar o parafuso. Pode apertar bem com a mão mesmo. E agora a gente vem e encaixa a mangueira aqui no buraquinho. Vai ficar assim. E agora a gente vai pegar e vai lá embaixo. A gente vai colocar isso daqui. E também a gente vai colocar isso daqui, ó. O que é encaixado no parafuso que eu mostrei pra vocês. Então vamos lá. Gente, aí eu vim mostrar pra vocês aqui embaixo, ó, porque eu não consegui fazer e filmar ao mesmo tempo. Tinha que ter duas mãos. Olha lá, tá vendo a porquinha que eu falei pra vocês? Eu encaixei a porquinha ali. Isso daqui é o que vai passar a água. E aqui em cima, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim, ó. Aí ela... Você pode virar ela pra cá. Você pode tirar ela daqui pra poder tá lavando ali nos cantos. Virando ela pra lá também. Depois é só voltar ela pra cá. Aí você pode deixar ela assim na pia. Ou você pode vir aqui, ó, e arredar ela pra cá. Aí eu prefiro que fique assim porque aí a pia fica mais limpa, né? Então eu vou ligar a água pra mostrar pra vocês. Então a gente tá abrindo aqui, ó. Que é o lugar onde que vai sair a água. Tem dois saindo do lado de lá também, mas do lado de lá a gente vai colocar a nossa lava-louça. Esse daqui é o da pia. A gente tá abrindo primeiro. Então a gente passou uma veda rosca ali, ó. Encaixou. Pra não soltar água nesse caninho. Gente, aquele outro dali, ó. Que tá daquele jeito ali, todo bonitão. É porque... A gente ainda vai usar ele ainda pra poder tá colocando a nossa máquina de lavar varvelha, lava-louça. A gente nem comprou ainda. Então a gente vai passar a veda rosca de novo aqui, ó. A gente vai encaixar essa pecinha preta Aqui. Tem uma borrachinha aqui dentro. Tem uma borrachinha aqui dentro, ó. A gente vai encaixar essa pecinha preta aqui, ó. Que é naquele caninho que eu mostrei pra vocês falando que... Que descia da torneira. E a gente pega e encaixa ele aqui, ó. Aonde que sai a água aqui da parede. Então vai ficar dessa forma, gente. Olha só. Aí ficou dessa forma aqui, ó. Ficou bem apertadinho, ó. Pra não soltar, tá vendo? Gente, então ficou assim a torneira, ó. Ela funciona assim. Que ela tem um jato. E também funciona assim, tipo um chuveirinho, tá vendo? Você pode tirar ela aqui, ó. Aí se você quiser lavar aqui em cima, ó. É melhor você lavar com isso daqui. Do lado de cá também, você pode jogar água tranquilamente, ó. Ela é muito boa, muito boa mesmo. E aí ela tem esse jato aqui de água. E ficou ótimo. Só vou encaixar aqui, ó. E como eu mostrei pra vocês, pode desligar. Virar ela assim. Ou você pode deixar ela assim mesmo. Lembrando pra vocês que esse final de semana tem vídeo novo no canal. Esse vídeo foi um vídeo muito pedido pelo Diret no Instagram. E também muito pedido pelos comentários no meu vídeo do Fugão no YouTube. Que é um vídeo falando sobre o valor da conta de luz. Pra ver se aumentou muito ou se não aumentou. Porque a gente usa aqui em casa o Pipop como transformador. Então eu vou passar pra vocês o valor. E vou mostrar pra vocês também um aparelhinho que a gente comprou. Que ele mede cada centavo que a gente gasta. E então, pra vocês que gostaram do meu vídeo de hoje. Compartilha bastante meu vídeo. Curta e se inscreva no meu canal aí, gente.